O capítulo 10 de Gênesis O capítulo 10 de Gênesis O capítulo 10 de Gênesis Algumas vão falar essa é a história, essas são as gerações Então essa introdução é usada dez vezes no livro de Gênesis Então nós temos várias divisões, divisões ou sessões ou capítulos O primeiro, quando começa Gênesis 1, não fala isso Mas a gente entende que quando ele fala no princípio Deus criou os céus e a terra Ele está introduzindo o assunto da história, de como originou Uma outra palavra que pode ser usada para traduzir essa genealogia ou história É origem, essas são as origens Mas muitas vezes é a história, é o relato Não é só genealogia no sentido de nomes Às vezes tem esses nomes da sequência das gerações Mas tem também histórias Então a gente mostrou que tem uma correspondência entre essas seis Essas seis primeiras sessões do livro de Gênesis Do capítulo 2, versículo 4 até o 4, versículo 26 É a história da queda do homem E a primeira cidade que está registrada na Bíblia Que foi construída por Caim Então é a cidade do homem Não é a cidade de Deus Essa primeira história aqui Claro que começa com a criação do homem Estava lá no jardim Mas ele vai chegar na cidade do homem Depois no capítulo 5 Ele volta no início de Adão E vai seguir uma outra linhagem Falou sobre a linhagem de Caim primeiro Depois falou sobre uma outra linhagem A linhagem de Sete Foi o filho que nasceu depois que Caim matou Abel E que é a linhagem dos eleitos A gente coloca a linhagem dos eleitos Mas já explicamos aqui Que não é que Deus rejeitou a linhagem de Caim Por completo E aceitou a linhagem de Sete por completo Na época do dilúvio Todo mundo estava no mesmo Na mesma situação Só não é que estava nessa linhagem Então a linhagem dos eleitos Significa que dentro daquela linhagem Deus, essa é a sequência da história Deus tinha alguém Deus estava preparando alguém Para dar sequência à sua história de redenção E na verdade assim Nós estamos Hoje nós vamos chegar perto do Do final dessa primeira parte de Gênesis Que são os primeiros 11 capítulos de Gênesis Porque a história mesmo que a Bíblia vai se ocupar A Bíblia inteira Vai se ocupar Começa no finalzinho do capítulo 11 Capítulo 12 Com a chamada de Abraão Então Esses primeiros 11 capítulos Vão nos dar todo o cenário Criação Primeiro pecado E várias coisas que aconteceram depois Porque teve que ter o dilúvio E hoje nós vamos para mais uma etapa Na história negativa Que é a Torre de Babel Então Essas histórias iniciais Formam a base O fundamento Na verdade a Bíblia não está ocupada Assim com todos os povos Em registrar toda a história inicial A Bíblia não Não tem essa pretensão De descrever como é que surgiram Os impérios Egito, Babilônia E outras histórias antigas A Bíblia tem a intenção De mostrar o cenário geral E depois de focar Sim, é assim Você vê o globo inteiro Você vê a raça humana inteira Mas Deus está focando Ele vai focar Num indivíduo Numa linhagem Porque dali que vem A sua história de redenção Então primeiro vem a cidade do homem Depois ele passa Para a linhagem De onde vem A solução Que é através de Noé E depois No terceiro No setor Na terceira sessão Aqui ele vai falar Sobre aliança Que ele fez com Noé E que serve de fundamento Para a humanidade Porque a aliança com Noé Não era com o povo específico Era com Noé Que ia ser o novo começo De toda a humanidade Então é uma aliança divina E essa é a parte Que nós terminamos Na última aula Nós falamos Sobre esse final Que depois do dilúvio Aí aconteceu Aquele incidente Que Noé Que ele se embriagou E o que aconteceu Que ele falou Dos três filhos Falamos sobre benção E maldição Isso foi na última aula Aí só para mostrar Então que agora Nós vamos ter Uma sequência Bem semelhante Começa com a cidade Do homem Como foi O caso De depois do pecado A linhagem de Caim Então hoje Nós vamos ver A cidade do homem Hoje a história A história ainda é triste Viu gente Vai chegar na parte Boa ainda Depois Então nós temos Se você está com a Bíblia Aberta no capítulo 10 Você vai ver Que tem essa genealogia No capítulo 10 Ele vai falar Sobre os três filhos De Noé Como esses três filhos De Noé Geraram Todos os povos Que depois encheram Toda a terra Então dos três filhos De Noé Nós temos aí A humanidade Que foi o novo começo Depois do dilúvio Então Essa é a história Do capítulo 10 Então ele vai falar Sobre os três filhos E um bocado De descendentes Dos três filhos Depois Essa cidade Daí vai falar Sobre a torre de Babel Que é a cidade do homem Aí depois Do versículo 10 Capítulo 11 Versículo 10 Ele vai voltar Para um dos três filhos De Noé Porque tem os três filhos De Noé Mas é É de um deles Que vem A esperança De um deles Que Deus vai começar Deus começou com Noé Para toda a humanidade Mas depois que a humanidade Começou a se multiplicar Na verdade Ele vai focar Em uma pessoa Que vai ser o início Da nação Que vai ser o início Do plano dele De redenção Então agora Ele vai focar No capítulo 11 Do versículo 10 Em diante Ele vai focar Especificamente Não só Na descendência de 100 Mas em Um dos descendentes De 100 E isso Eu vou Poder mostrar Para vocês Que como É nossa Nossa Nosso exame Do capítulo 10 Vai ser bem Em geral Porque eu quero chegar Na torre de Babel Então pegue Essa folha aqui Você tem uma folha Que é tipo xerox Eu sei Alguns saberiam Fazer um serviço Muito mais bem feito Mas eu fiz O meu Quebra galho Aqui Tirei uma foto De uma página E saiu assim Então Esse Esse diagrama Aqui Esse Quadro Dos Filhos de Noé É para você Entender melhor O capítulo 10 Ok Lá em cima Você tem Noé E tem os Três filhos Dele Então tem Sem Cam O cão E Jafé Tá É a ordem Como já falei Na última aula É tem uma dúvida Se sem É o mais velho Mas acho que a maioria Dos Que tem um versículo Nesse capítulo 10 É Que é versículo 21 10, 21 Fala Sem Ancestral De todos os filhos De Heber E o irmão Mais velho De Jafé Todos os seus Bíblos falam Que ele é o irmão Mais velho Porque existe Uma Uma Tradução Que É aceitável Que significa Cujo irmão Mais velho Era Jafé Então fica na dúvida Quem que é o mais velho É sem Ou Jafé Então tem as duas As duas traduções Na verdade não são duas traduções São dois Manuscritos Diferentes Então um manuscrito Dá a entender Que sem É o mais velho Outro manuscrito Dá a entender Que Jafé É o mais velho Como sempre Nas Quando fala Sem Jafé E Cão Sem Cão E Jafé Sem é sempre primeiro Talvez porque ele era escolhido E talvez porque ele era o mais velho A maioria das pessoas Entende que sem Era o mais velho Então tem sem Cão E Jafé Ok São os três filhos É A coisa principal Que eu quero que vocês observem Nessa folha É que É Aqui mostra Logo abaixo Tem os descendentes De Jafé Aí abaixo dele tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete filhos E não fala Sobre todos Os descendentes De todos os sete filhos Ele só vai falar De alguns filhos De Gomer E de alguns filhos De Javã Ok É É uma coisa Ele seleciona Né Ele vai explicar De alguns desses filhos Depois vem Logo abaixo Vem Cão Aí tem quatro filhos De Cão Fala da descendência De três deles De um deles Também não fala Que é Pute Depois lá embaixo Tem cem Cem tem Cinco filhos Vai falar Da descendência De dois Somente Arfaxade E depois Arã Lá na ponta Mas a coisa Principal Que eu quero que vocês observem Que de Arfaxade Tem Salá Depois vem Eber Eber tem Dois filhos Um chama Peleg E o outro Chama Joctã Aí você tem Um monte De filhos De Joctã E não tem Nenhum filho De Peleg Mas é justamente Peleg Que vem Abraão Então Então a importância A importância disso é No capítulo 10 Então ele chega Nesse ponto Ele fala De alguns Filhos de A fé Ele fala De alguns Filhos de Cão Depois ele fala De alguns Descendentes De cem Mas ele segue Uma das descendências De cem Mas não segue O outro Porque isso ele vai Falar no capítulo 11 Capítulo 11 Do versículo 10 Em diante Aí ele fala Arfaxade Selá Depois vem Eber E depois vem Peleg Aí ele vai No capítulo 11 Ele vai seguir A descendência De Peleg Porque é isso Que interessa Então ele deixa Para o final A descendência Que mais interessa Ok Então isso é Uma das coisas Que eu queria Que vocês Observassem Se fosse só Olhando na Bíblia Seria mais difícil Explicar Por isso que eu estou Dando essa folha Porque assim vocês Visualizam melhor A outra Tem várias Coisinhas assim Eu vou tentar Ser rápido Só para Chamar atenção As coisas mais Importantes A outra coisa Antes de virar A página Nós vamos olhar No verso dessa folha Tem um mapa Que é importante também Mas antes de virar Se você contar Sem contar Os três filhos Sem Cão e Jafé Não conta eles Se você contar Todos os nomes Que estão aqui Tem que tirar um Que ele fala Dos filisteus Está vendo Em Cão Que depois Tem um lugar No meio da página Que ele fala Dos filisteus Fala assim Deles também Vieram os filisteus Mas os filisteus Por alguma razão Não faz parte Dessa contagem Se você contar Todos os nomes Tirando os três Progenitores Os três filhos De Noé E os filisteus Vai dar um total De setenta Aqui No capítulo dez Ele não faz referência A setenta Mas esse nome Esse número Você vai encontrar Muitas vezes Esse capítulo dez Como eu coloquei No esboço É chamada A tabela das nações E é chamada Assim As setenta nações Mas não são setenta nações Porque você tem Os progenitores E depois os filhos Mas a importância Tem várias vezes Que aparece setenta Na Bíblia Até quando Jesus Mandou setenta Tinha setenta Anciãos No antigo testamento O sinédrio Era formado Por setenta Homens Moisés Subiu no monte Sinai No capítulo Êxodo 24 Com setenta Homens Então tem setenta Várias vezes Mas eu acho Que o número setenta Que mais faz relação Com isso aqui É que lá na frente Em Gênesis ainda Quando Jacó Tem doze filhos E José Vai para o Egito E fica lá Muito tempo O pai não sabe Que ele está lá E tal Aí tem toda aquela história Muitos detalhes Mas em Gênesis quarenta e seis Quando José Se revela Seus irmãos E fala assim Volte lá E pega meu pai Traz todo mundo Para cá Aí ele vai falar Que os descendentes De Jacó Deu setenta Pessoas Então que setenta Pessoas Desceram para o Egito Na verdade José A esposa E os dois filhos Já estavam no Egito Mas foram Sessenta e seis Pessoas Para o Egito E aí assim Tem esse início Em Êxodo Capítulo 1 Repete esse número Então Tem uma coisa interessante Que tem setenta Descendentes Que são citados Vocês viram aqui Que essa relação É muito seletiva Tem vários filhos aqui Que ele não falou De descendente nenhum E alguns Ele fala um monte E ele não colocou Os descendentes De Peleg Que é de onde Que vem Abraão Então Mas esse número Setenta É um número Significativo E tem um paralelo Com o número De pessoas Que desceram Ao Egito Depois Mas é um número Simbólico É um número Que representa Assim Os povos Agora só Mais uma coisinha Antes de virar Para vocês verem O mapa Então Você tem Três filhos De Noé Jafé Vai ser o primeiro A ser citado Aqui As descendências Dele Aqui em Gênesis 10 Vocês vão ver Pelo mapa Que os descendentes De Jafé Foram Os que Ficaram Mais distantes Do povo De Israel Então Eles vão Jafé Os descendentes De Jafé São aqueles Que Foram Para Regiões Mais distantes Então Só vamos Olhar Algumas coisinhas Por exemplo Aqui no capítulo 10 Ele fala Essas são as gerações Os filhos de Noé No primeiro versículo Seus filhos Nasceram Depois do dilúvio Versículo 5 As ilhas Das nações Gente O conhecimento Do povo Nessa época Como Vocês bem sabem Conhecimento Que eles tinham Do mundo Era muito pequeno Eles não tinham Noção Dos continentes Eles não tinham O mundo Deles Era esse mapa Que vocês veem Do outro lado Esse é o mundo Que eles conheciam Então eles não Conheciam Essas terras Mais distantes Então Quando eles Queriam falar Assim Eles falavam De algumas regiões Mais próximas Então é aquele Oriente Médio Israel Tinha O que hoje Nós conhecemos Como a Turquia Ao norte Tinha a Síria Tinha a região Da Mesopotâmia Que é onde Hoje é Iraque Irã Tinha o sul Que ficava O Egito Etiópia Eram essas redondezas Que eles conheciam E alguma coisa Assim um pouquinho Mais distante Então Esse era o mundo Que eles conheciam Mas quando eles Queriam falar De todas as regiões Que ficavam mais distantes Eles falavam isso As ilhas das nações As ilhas do mar Quando eles falavam isso Assim Isso é o resto do mundo Isso é a parte Que a gente não conhece Então Vocês veem aqui As ilhas das nações Nas suas terras Foram repartidas Entre eles Está falando Os filhos de Jafé Cada qual Segundo E aqui Essas quatro palavras Ele vai usar Para cada um Dos quatro filhos Dos três filhos De Noé Eles eram Divididos Segundo Sua língua Segundo Suas famílias Entre As suas nações Ele falou De terras antes Então Essas quatro palavras O domínio Território A língua A família Que é tipo Tribo E as nações Então Cada um Dos três filhos De Noé Foi espalhando De acordo Com esses critérios Cada um Tinha a sua língua Agora Vejam bem É no capítulo 11 Como vocês bem sabem Que vai explicar A origem das línguas Então O capítulo 10 Ele não é Cronologicamente Antes do capítulo 11 Na verdade O capítulo 10 Já está dando Uma visão geral Em tudo E depois No capítulo 11 Ele vai voltar E fala assim Então Vou explicar agora De onde Que vieram as línguas Porque capítulo 11 Versículo 1 Diz A terra toda Tinha uma só língua Um só idioma E eles se deslocaram juntos Eles estavam tudo juntos Mas no capítulo 10 Já está explicando Que cada um Foi para um Um canto diferente Da terra Ok Então Capítulo 10 Na verdade É depois Do capítulo 11 Outra coisa Que eu queria Assim Eu vou só salientar Algumas Alguns Pontos Importantes Então Os filhos de Jafé Descendentes de Jafé Foram para mais longe E outra coisa interessante É que Paralelamente a essa aula Do domingo de manhã Estou falando sobre O período do cativeiro E nós estamos falando Sobre Ezequiel 38 39 Que fala sobre A grande invasão No fim dos tempos De Gog e Magog Então dá uma olhada Aqui Eu não vou tomar tempo Para mostrar Mas se vocês quiserem Depois dar uma espiada Em Ezequiel 38 Você vai ver Que a maioria Não todos Porque Ezequiel 38 Descreve uma Grande batalha Final Um ajuntamento De nações Gog Que é o chefe É a pessoa Seria o anticristo E ele vem De Magog E Magog Está aqui Versículo 2 Os filhos de Jafé Gomer Magog Madai Javan Tubal Mezequ Tiras Gomer Magog Javan Não me lembro Tubal E Mezequ Todas essas palavras Essas nações Aparecem em Ezequiel 38 Mas tem alguns Alguns descendentes De Cana também Do Egito Da África Naquela guerra Mas é interessante Que Jafé Ele representa As nações Mais distantes A grande maioria Da história De Israel Israel não tem Muita relação Com esses povos Esses descendentes De Jafé Não são Os povos Próximos Mas no fim Dos tempos Que vem Todas as nações Contra Israel Aí nós vamos ter Várias nações Que são descendentes De Jafé Então esses São os Bom Vire o mapa Aí então Olha para o mapa É Eu só não gostei Muito sim Que ele fez Dois É Símbolos Que ele faz Ele faz Três símbolos Diferentes Para identificar Os descendentes De Jafé Can E Issem E os descendentes De Cão E de Issem São bolinhas As duas São muito Parecidas Mas se você olhar De perto Você vai conseguir Fazer a distinção Agora os de Jafé São Quadradinhos Então olha lá Onde que você Está vendo Essa parte Onde fica Gomer Lá em cima É Na região Que hoje Nós conhecemos Como Turquia Togarma Togarma Também Aí tem Kitim Que fica no Chipre Nessa ilha Que fica no Meio do Mar Mediterrâneo Tem Java Sua esquerda Que fica A parte da Grécia Então indo Mais para o Ocidente E tem lá em cima Mais para a direita Tem Askenaz Que são os Povos Citas Que seria já Mais ou menos No sul Da Rússia Depois também A esquerda A direita Também você tem Os Medos Que fica No Irã Então esses São os Povos Que são Mais ou menos Que dá para Identificar Os descendentes De Jafé Bom Então aí De todos Dos três Filhos O que tem menos Para falar É sobre Jafé E na verdade Jafé Hoje Se você pensar No mundo Hoje A grande Maioria Dos povos São descendentes De Jafé Eles são A grande Maioria Porque se você Pensar Os Filhos de Sem são Os judeus Os árabes Outros Povos Meio Aparentados Com eles Então não tem Uma grande População Semita Hoje Os Camitas Também É um pouco Difícil De identificar Somente Os asiáticos Ninguém sabe Muito De onde Eles vieram Mas a maioria Das pessoas Pensam que vieram De Jafé Então você tem Os camitas Também Que eram os cananeus Que ninguém nem sabe Quem são hoje Parece que como povo Eles desapareceram E tem os povos E tem os povos Do Egito E da África Então Então no mapa Você consegue ver A bola Maiorzinha E mais preta É dos camitas Aí você tem Aí você tem Não tem todos os nomes Aqui Mas você vê Canaã Toda lista Daqueles povos Que ficavam Em Canaã Que depois foram Expulsos Quando Josué Levou o povo Para a terra prometida Todos eles Eram descendentes De Canaã Tem os Amorreus Tem os Hititas Lá em cima E na Turquia Também Que eram descendentes Dos De Cana Os Firisteus Aí tem no sul Da É Na África Pute E o Egito Então esses Eram os povos Que dá para identificar Que eram Dos camitas E os outros Que vocês veem aí Arfaxade Na Arábia Elão Que é Pérsia Assur Que é Assíria E Lude Lá Na Turquia Também São todos Descendentes De Sem Então isso é para você Você vê assim Que os povos Mais próximos Então você tinha De Israel Depois que vai Identificar Israel Você vai ter Outros Semitas Outros Semitas Que são Também descendentes De Sem Mas não são Descendentes De Abraão Então você tem Outros Semitas E você tem Os descendentes De Cana Que eram Os povos Que ficavam Mais próximos Mais próximos De Israel Bom Então Pouca coisa Sobre Jafé Do versículo 6 Em diante Vai falar Sobre a descendência De Cana É Quem que vai Quem que vai Destacar aqui Dos descendentes De Cana Nós temos Dois destaques Muito fortes Que são Versículo 8 Um dos descendentes De Cuxi Era Nimrod A única A única pessoa Nesse capítulo Inteiro Que vai Dar um destaque Para um indivíduo E falar um pouco Sobre ele É Nimrod Nimrod Versículo 9 Era Não Versículo 8 Era o primeiro A ser poderoso Na terra Depois da Depois do dilúvio Primeiro A ser poderoso Na terra Ele era Poderoso Caçador Diante do Senhor Pelo que se diz Como Nimrod Poderoso Caçador Diante do Senhor Esse diante do Senhor Não significa Que ele era amigo De Deus Não Ele era Muito forte Muito poderoso E Provavelmente Porque Usa uma Expressão Semelhante Que usou Em Gênesis 6 Que aqueles Que eram Poderosos Como Resultado Do casamento Ilícito Entre Entre Os filhos de Deus E os filhos dos homens Então Nimrod Parece que está Nessa classe De ser uma pessoa Meio Acima Da Média Ele era diferente Ele era um poderoso Caçador Então Ele se destacava E O que fala A respeito dele No versículo 10 É que O princípio Do reino dele Era justamente Babel E também Na terra de Sinar Que é a região Da Mesopotâmia Versículo 11 Dessa terra Ele foi para a Síria E fundou Nínive Então você tem Partindo de Nimrod Você tem Duas regiões Muito Importantes Que inclusive Foram responsáveis Pelo cativeiro Das 12 tribos De Israel Primeiro a Síria Que veio de Nínive E depois Babilônia Então aqui Claro Por que ele está dando Destaque para isso? Porque eles vão Aparecer futuramente Na história de Israel Então isso veio Do Do princípio Do reino De Nimrod Então da descendência De Cam Você tem Esse Nimrod Que foi ele Que começou Então A única cidade Que tem Na Bíblia É a cidade Do homem Cidade De Perversão Cidade De pecado Ou tem Alguma cidade Boa Na Bíblia Claro Tem uma cidade Maravilhosa Que é Jerusalém Tem a cidade De Deus A Bíblia Começa Com o jardim No jardim Do Éden Não fala De cidade A primeira Cidade Que aparece É a cidade Feita Por Caim É a cidade Do homem Aqui está Falando Sobre várias Cidades Que Nimrod Começou E também Fala do reino Antes de falar Da cidade De Deus Fala da cidade Do homem Antes de falar Do reino De Deus Fala sobre O reino Do homem O princípio Do reino Dele foi Babel Ereque Então ele Começou Um reino Versículo 12 Rezem Entre Nínive E Calá Esta é a grande Cidade Então aqui está Enfatizando Um reinado E cidades Que representam Algo Paralelo E Oposto Ao reino De Deus Concorrente Do reino De Deus Agora a outra Parte importante Que nós já vimos Quando Quando Noé No capítulo 9 Falou E colocou Uma maldição Sobre Sobre Uma descendência De Cana Ele falou Sobre Canaã E claro Que uma outra Parte Muito importante Na história Bíblica Eram os povos Que habitavam E que se Apropriaram Da terra De Canaã Que era onde Que era justamente Até que Deus Estava Reservando Para Os descendentes De Abraão Então aqui Também vai falar Ele fala No versículo 13 Sobre Misraim Que é no Egito Fala sobre Todos esses povos Fala de onde Saíram os filisteus No versículo 14 Depois a partir Do versículo 15 Ele fala A respeito Da descendência De Canaã E Ele fala De dois Filhos Sidon Seu primogênito E Et Mas depois Ele começa a falar Dos povos Os povos Que saíram de Cana Então aí Você tem essa lista Jebuzeu Amorreu Girgazeu Eveu Arqueu Sineu Arvadeu Zemareu Amateu Quantos eus É interessante Gente Que eu Que eu saiba Só dá certo Em português Falar assim Que esses povos São os eus Que tudo termina Em eu Mas Na língua original Não tem nada A ver com isso Mas para nós Dá muito certo Porque São Mais ou menos O que você Consegue entender Assim Pensando Na terra prometida Na herança De Deus O lugar O lugar que Deus Separou Para ser a base Do seu reino Você tem Dessa descendência De Cana Você tem Os povos Fortes Que eram Babilônia E a Síria Que seriam os inimigos De fora Que seriam aqueles Que causariam O cativeiro Você tem o Egito Você tem o Egito Que também Fez parte Da história Escravidão E muitas vezes Depois Também Guerras com o Egito Então nós temos Egitos A Síria Babilônia Depois você vai ter Outros povos Em volta Que eram Semitas Também Os povos Da Síria De onde hoje É Jordânia Moab Arábia Saudita Essas regiões Aí eram Outros Semitas Mas você tem Aqui Os povos Que seriam Os inimigos De dentro Então se você pensar Até da Palestina De Canaã Você tem os inimigos De fora Mas você tem Os inimigos De dentro Então quando eles Entraram Na terra De Canaã Eles tinham Que lutar Primeiro Com os povos Que estavam Dentro da terra E que são Todos esses Povos aí Que vieram De Canaã E no versículo 19 Ele Descreve Os limites Dos cananeus Iam desde Sidon Que fica Onde é Líbano Hoje Prosseguem Até Gerar Chegavam A Gaza Que é onde A faixa de Gaza Hoje Também De lá Continuavam Até Sodoma Gomorra Ademai Zebuim Indo até Lasa Que esses Eram As cidades Que ficavam Perto do mar Morto Que inclusive Foram depois Destruídos Por Deus Então Olha só Quantas coisas Aqui Que ele está Fazendo menção Que vão Aparecer Depois Na história E inclusive Ele está Descrevendo O território Que é de Canaã Que é onde Ele Os Canaães Os limites Dos cananeus Eles estavam Habitando lá Só que eles Seriam Expulsos De lá E essa terra Passaria a fazer parte Como herança Eterna Para a descendência De Abraão E depois Então Ele fala Da descendência De Sem Nós não vamos Falar muito Sobre essa descendência Como já falei Assim que a principal Descendência De Sem Ele não cita Nessa genealogia Ele vai citar Na segunda metade Do capítulo 11 Mas só vamos A única coisa Que ele destaca Mais É no versículo 25 Heber gerou Dois filhos O nome de um Era Peleg Esse é o Ancestral De Abraão Porque nos seus Dias a terra Foi dividida Provavelmente Foi nessa época Que aconteceu A torre de Babel Que foi Nos seus dias A terra Foi dividida O nome de seu Irmão Era Joctã Aí ele vai falar Da descendência De Joctã E aí você tem Vários nomes Aí que fazem parte Dessas regiões É Perto de Israel Inclusive da Arábia Saudita Versículo 31 Esses são os filhos De Sem Segundo suas famílias Segundo suas línguas Em suas terras Segundo suas nações Então ele fala isso Falou no versículo 20 Sobre os filhos De Cam E agora no versículo 31 Então ele fala isso Sobre os três filhos Que cada um foi Segundo suas famílias Segundo suas línguas Em suas terras Segundo suas nações Versículo 32 Essas são as famílias Dos filhos de Noé Segundo suas gerações Em suas nações Agora uma coisa Que eu preciso É Destacar É que Várias vezes Nesse capítulo Ele fala A respeito De ser espalhado Eles foram espalhados Né É Então Ele termina falando isso No versículo 32 Mas Cada vez que ele fala Sobre os descendentes Ele também fala A respeito sim De eles serem Foram repartidos Ou foram espalhados Por todas as nações Versículo 18 Né Depois as famílias Dos cananeus Se espalharam Então essa ideia É Essa ideia sim Que vai acontecer Depois da toa de Babel Mas que já está falando Sim Que a partir delas Dispersaram-se As nações da terra Depois do dilúvio No seu esboço Deixa eu só fazer menção Aqui É Tem o que Essas Número 3 Né Da letra A 3 e 4 É Assim Os Teólogos Né Os estudiosos Eles falam A respeito Do que é chamado A graça comum Graça comum Não é a graça Que nos traz salvação A graça comum É a graça Que Deus deu Para todos Né Como Ele fala em Mateus 5 Que Deus derrama chuva Sobre justos e injustos Então Existem algumas coisas Apesar do pecado Apesar Da Das consequências Do pecado Existe uma graça comum E existe também Uma maldição comum Existem maldições específicas A gente falou Um pouco mais sobre isso Na aula passada Mas Existe uma Existe uma bênção comum Que que é a bênção Ou a graça comum Que que Deus Falou Para Adão e Eva Multiplicai-vos Enchei a terra E aí ele falou Várias outras Algumas outras coisas Sujeitai a terra E nós temos Assim a ideia Assim de que Realmente Antes do pecado Tinha Uma comissão Para levar O que eles tinham No jardim do Éden Para todas as partes Da terra Depois do pecado Depois do dilúvio Deus deu Novamente Uma bênção Para Noé E ele repetiu Uma parte Mas não tudo Ele não falou Sujeitai a terra Ele não falou Assim sobre Esse mandato Assim de ser Como se fossem Os vice-regentes De Deus Sobre a terra Ele só falou Assim Toda a criação Vai ter medo De vocês Depois de Noé Veio esse elemento De medo Eles podiam Matar animais Para comer Mas essa parte Assim De ser frutífero De multiplicar-se De encher a terra Continuou Então Existe uma bênção Ou uma graça comum Que é Deus continuou dando Deus não Retirou a bênção Deus poderia Até mesmo O dilúvio Todos morreram Menos Noé Mas ele poderia ter tirado Essa bênção E ter dito Agora acabou Eu não quero mais saber Não A bênção de Adão Continua Em parte Então A bênção comum É a multiplicação Um domínio Ele não fala Sobre domínio Mas Naquela bênção De Noé Mas aqui Ele está falando Sobre cada filho De Noé Cada descendência Dos três filhos Eles recebem Herança Então ele dá Versículo 5 As ilhas das nações Foram repartidas Entre eles Cada um Recebe Eu vou ler Dois textos Daqui a pouquinho Que vão confirmar isso Deus deu Para as nações Terras Ele não deu Só Para Israel Uma terra Ele deu Uma terra Específica Para Israel Mas todos os povos Então Os povos receberam A bênção A graça comum De poder se multiplicar De De ter um Um certo domínio Um controle A humanidade tem Esse direito Essa graça comum De formar as nações De ter estados De se governarem Ter essa herança Territorial Mas Existe Uma maldição Comum também A maldição Veio desde antes Que Deus Mandou Por exemplo Caim Ele cometeu O pecado De assassinato Do irmão dele E Deus falou assim Agora você vai ficar vagando Você não vai Você não vai ter paz Você não vai conseguir parar Mas Caim parece que não seguiu muito isso Que logo em seguida Ele fez uma cidade E parou ali Então Uma das coisas Que a gente precisa entender Quando as pessoas Vivem Só da terra Eles não conseguem Ficar muito juntos Porque Para subsistir Eles precisam de terra Precisam de De rebanhos Lembra Abraão e Ló Eles eram Parentes Eles não conseguiram Ficar juntos Porque a subsistência Na terra Exigia que Não Você vai para um lado Eu vou para outro Agora a cidade Isso a gente tem essa história Até nossos tempos A cidade Faz com que as pessoas Consigam ficar juntas Mais E convivendo Então parece que Vai um pouco Contra Vamos dizer assim Ameniza um pouco Essa ideia De que a gente tem que espalhar Tem que ficar Longe um do outro Porém A cidade Também tem Como nós bem sabemos Tem muitos problemas Então você ajunta Muitas pessoas Você tem Mais proteção Você tem mais fontes De renda Mas você tem Muito mais problemas Né Mas a ideia Principal Que vem agora Depois da torre de Babel Que Deus falou especificamente Não quero Que vocês fiquem Juntos assim Então Antes da gente começar No capítulo 11 Só vamos Nós vamos ler primeiro Em Atos 17 Um texto Bem interessante Que Paulo Está Numa pregação De Paulo Em Atenas O contexto É que Paulo Chegou em Atenas E viu que O pessoal Era bem Superticioso Mas eles Eles não conheciam Eles não tinham Um culto Muito específico A vários deuses Eles colocaram O Deus desconhecido Então Atos 17 Versículo 24 O Deus que fez o mundo E tudo que nele há Senhor do céu E da terra Não habita em templos Feitos por mãos De homens Tampouco é servido Por mãos Humanas Como se necessitasse De alguma coisa Pois é ele mesmo Quem dá A todos a vida A respiração E todas as coisas E aí o versículo 26 Que é uma Em um versículo Nós temos o resumo De Gênesis 10 De um só Fez toda a raça humana De um só Adão Mas depois o dilúvio De um só Noé De um só Fez toda a raça humana Para que habitasse Sobre toda a superfície Da terra Determinando-lhes Quer dizer No final das contas É Deus que determina Às vezes a gente não vê Essa Essa mão de Deus E tem muitas guerras Sobre domínio De terras e tal Tem povos Como está assim Muito na Na atualidade Os curdos Que não tem Uma terra própria E é uma injustiça Eles não poderem ter Seu próprio país Mas no geral Cada povo Tem uma terra Deus determinou-lhes Os tempos Previamente estabelecidos Então tem até tempos Né E épocas Né Como ele fala em Daniel Também Deus que determina Os tempos Tem impérios Quando Deus fala assim Não chega Esses aí Né Transgrediram Foram além dos limites Eu vou cortar Cortar O império Babilônico Persa Grega Grego Romano Deus Deus coloca um limite Para cada Para cada tipo De domínio De império E os territórios Da sua habitação Então Isso aqui está falando Que Deus é quem Determina para os povos O lugar onde eles vão ficar Tem muitos povos Que não sabem direito Qual que é a sua parte Mas tem Né Tem essa Essa distribuição Que Deus fez Versículo 27 Para que buscassem a Deus E mesmo Tatiano Quer dizer Mesmo sem conhecer muito Pudesse encontrá-lo Ele de fato Não está longe Depois ele fala Sobre os tempos De ignorância E tal É O outro texto Então Esse aqui Ah Deixa eu só falar Chamar atenção Para uma coisa aqui Versículo 25 Tampouco é servido Por mãos humanas Como se necessitarem Necessitasse de alguma coisa Tem vários lugares na Bíblia Salmo 50 Que a Bíblia fala assim Deus precisa de sacrifícios Se Deus precisasse de animais Ele ia perguntar Ele ia pedir para mim Ele é dono do gado Ele é dono de todas as criaturas Então a Bíblia é muito clara Que Deus O verdadeiro Deus Ele não tem necessidade De alguma coisa Por que que isso é importante? Para nós Talvez seja uma verdade Muito óbvia Muito clara Mas quando As pessoas estudam As religiões pagãs Principalmente As religiões Ali Dessa época De Gênesis Os outros povos A mitologia As coisas que Os babilônios Os egípcios Os assírios O que que eles descobrem Quando eles estudam Muita coisa na arqueologia Tem vindo E hoje eles tem Muitas histórias Como que Os povos antigos Entendiam Eles não tinham um só Deus Eles tinham vários deuses Mas como é que eles Entendiam os deuses? Os deuses E assim É interessante Que nessas histórias Você encontra paralelos Tem relatos Da criação Tem várias coisas Em comum Com o nosso relato Tem histórias Do dilúvio Que tem coisas Em comum Então É um estudo Muito interessante Você vê assim Aquelas histórias Mas tem muita coisa Divergente Tem muita coisa Que não bate com E principalmente A ideia De quem eram Os deuses deles Os deuses deles Eram deuses Que brigavam Entre si E eram deuses Que precisavam Eles Eles criaram A humanidade Para explorar A humanidade Porque eles precisavam Das coisas Que a humanidade Produzia para eles Então É Eu só quis Chamar a atenção Aqui porque Paulo Ele fala assim Olha O Deus Verdadeiro Não é igual A esses deuses Que tem Nas outras Nas outras Religiões pagãs É O verdadeiro Deus Existe algo Ele faz Coisa em parceria Ele quer Amizade Ele quer Relacionamento Mas ele Não precisa Deus não Criou o homem Porque ele Estava morrendo De solidão E precisava De alguém É um pouco Além da nossa Capacidade Muito limitada A entender isso Porque Deus Quer muito Ele quer Uma família Grande Ele quer Morar Entre os homens Ele Assim O plano De Deus É estar Junto Conosco Mas Se nós Não entendemos Que Deus Não faz Essas coisas Por necessidade E sim Por amor É algo É uma diferença Muito grande Então Essa frase Aqui eu quis Chamar a atenção Porque é Fundamental Para distinguir O outro texto Que fala Sobre essa Distribuição Das nações É Deuteronômio 32 Bom, esse Cântico No capítulo 32 É um Cântico Profético Ele vai Falar Sobre A história Futura Da nação De Israel Isso aqui É na Despedida De Moisés E Deus falou Assim Eu sei Que esse Povo Vai Ser Infiel Eles vão Se rebelar Contra Mim Eu quero Que vocês Ensine Esse cântico Para eles Para eles Entenderem O que vai Acontecer Com eles E aí Ele fala Sobre Versículo 4 Ele é rocha Suas obras São perfeitas Deus é Fiel Mas aí Fala Versículo 5 Que o povo Corrompeu-se Contra ele Não agiram Como filhos É uma geração Perversa e depravada E aí Versículo 8 Que é o que nos Interessa Quando o Altíssimo Dava As nações A sua Herança Então Nós entendemos Que isso aqui Tem a ver Com Gênesis 10 Que é Mais ou menos Quando Deus Estava falando Essa região É de cada Deus determinou Quando o Altíssimo Dava As nações A sua herança Quando separava Os filhos Dos homens Estabeleceu O território De cada Povo Conforme O número Dos Israelitas É Aqui tem Uma outra Questão De Não é também De tradução Mas é de qual Manuscrito Porque Tem Tem Quando a gente Fala assim No original Ninguém Tem Nenhuma Cópia Original Original Do que Moisés Escreveu Ninguém Tem Essa Cópia Original Então O que Nós temos São Cópias Mas Existem Várias Vários Manuscritos E Traduções E A maioria Acho que a maioria Das bíblias Aqui deve falar Isso Conforme O número Do povo De Israel Mas Tem Uma Tradução O manuscrito Alternativo Que é Interessante Porque A grande O grande Argumento Aqui é Em Gênesis 10 Quando estava Repartindo Os territórios Para os filhos De Noé Não tinha Israel Não tinha Abraão Ainda Então Como é que Deus ia Distribuir Agora Tem essa Coisa Que eu falei Eles colocaram 70 nomes Em Gênesis 10 E futuramente Ia ter 70 Descendentes De Jacó Mas A outra A outra Tradução Outro Manuscrito Diz Segundo De acordo Com os Filhos De Deus Esses Filhos De Deus E Esse aqui É assim Eu não Posso afirmar São Dois manuscritos Diferentes Tem esse Argumento De que de acordo Com os Filhos Israel Não faria Muito Sentido Nesse Momento Como é que Deus distribuiu E qual seria o sentido Deus distribuiu Todos os povos Na terra De acordo Com Israel Mas como assim Não sei Eu não entenderia Qual o sentido Disso Agora de acordo Com os Filhos De Deus Que seria a mesma Ideia dos Filhos de Deus De Gênesis 6 Seriam Anjos Seriam seres Sobrenaturais Anjos Não humanos E tem vários Versículos na Bíblia Que falam a respeito E principalmente Em Daniel Você tem assim O príncipe da Pérsia O príncipe da Grécia Então Você tem Uma ideia Assim De que As nações Foram repartidas E foram distribuídos Distribuídas De acordo Com Um conselho De anjos Deus Deu Aí tem Muita coisa Que a gente Não entende A gente Não pode Ir além Do que Não adianta Ficar Tentando Cavar Assim A única Coisa É que agora Vamos ler Um outro Versículo Em Deuteronômio 4 Que é difícil Entender Se você Se não For de acordo Com essa Ideia No versículo Deuteronômio 4 Ele está falando Assim Versículo 15 Ficai atentos Pois não vistes forma alguma Está falando para eles Não Versículo 16 Para não adorar Nenhuma imagem esculpida Qualquer animal Etc Versículo 19 Para não acontecer Que levantando Os olhos Ao céu E vendo O sol A lua E as estrelas Existe uma relação Muito grande Na bíblia Entre As estrelas E os anjos As estrelas E os príncipes Os principados Então ele fala assim Você vai levantar Os olhos Ao céu Vendo o sol A lua As estrelas Todo esse exército Do céu Sejais seduzidos A vos inclinar Perante eles Prestando culto A essas coisas Que o Senhor Vosso Deus Concedeu A todos os povos Debaixo do céu Mas o Senhor Vos tomou Então ele disse Eu estou deixando Por enquanto Que os outros povos Sirvam outros deuses Deus não separou Todas as nações Ele não deu Não fez aliança Com todas as nações E desculpe Eu saí de Deuteronômio 32 Antes de Eu tinha que ter lido Mais um versículo lá Que depois que ele fala Se vocês não quiserem Abrir lá de novo Eu só vou ler No versículo 8 Ele fala Que ele repartiu A terra Entre todos os povos E depois o versículo 9 32 Ele fala Porque a porção Do Senhor É o seu povo Jacó É a sua herança Então Isso aqui Dá a ideia Assim Você tem um príncipe Da Pérsia Um príncipe Da Grécia E você tem Ele falou assim Olha Vocês não podem Ficar adorando estrelas Eu estou deixando Isso para outros povos E tem outros versículos Que você vê A mesma A mesma ideia Não é Não é que Deus Queria que os outros povos Ele não estava entregando Os outros povos Para sempre Mas Por enquanto Ele está dizendo A minha porção É Jacó Israel Os outros povos Os outros povos Não tem conhecimento Lembra que Paulo falou Em Atos 17 O tempo da ignorância Deus repartiu Deus colocou Mas agora sim Agora as coisas mudaram Porque veio O filho de Deus E Deus vai julgar O mundo inteiro Através desse homem Então Isso é só para dar É complexo Depois Provavelmente A gente vai voltar Nesse tema Tem muitas coisas Que para mim São meio Obscuras E acho que são Para todo mundo Tem alguns que Pesquisam muito E se aprofundaram Muito nessa área Assim De entender Os filhos de Deus Os filhos de Gênesis 6 Esses filhos de Deus E ele fala Em Salmo 82 Tem vários outros lugares Que ele fala Vocês são deuses Então tem Os príncipes As potestades Paulo fala sobre isso Em Efésios Que tem príncipes Potestades Que governam o mundo Então nós temos Todo um reino De autoridades De potestades Caídas Que estão Dominando As nações Mas inicialmente Deus estava Trabalhando Com o povo só E com isso Então nós vamos Voltar agora Para Gênesis Capítulo 11 E vamos ler Como tudo isso aí Começou Eu falei sobre isso aqui Um tempo atrás E tem uma folha Que vocês não devem ter Com vocês aqui Mas tem uma folha Que é mais completa Aqui não deu para colocar tudo E também vocês não vão conseguir E também vocês não vão conseguir ler O que está escrito aí Mas essa aqui é a ideia Da queda progressiva Do homem Eu só queria que vocês Olhassem isso aqui Mas para entender que Nesses primeiros 11 capítulos De Gênesis Nós temos vários passos Inclusive aqui está faltando Um ou dois Que a gente poderia colocar Mas lá no Éden Tinha comunhão E vida E aqui eu coloquei Assim esses quatro principais Mas a gente Assim nessa folha Que na verdade Tinha mais um aqui Nessa folha Que eu dei para vocês Algumas semanas atrás É Tinha Coloquei Lameque também Mas os pontos principais De queda foram Adão e Eva Quando Pelo conhecimento Do bem e do mal Eles perderam Confiança em Deus Tiveram dúvidas Sobre o caráter De Deus Né Então Esse foi o O primeiro passo Para baixo Mas o importante Entender que Esses 11 capítulos De Gênesis Que abrangem Um período Muito grande De história Nós nem sabemos Quantos anos Estão contidos aqui De acordo com Alguma genealogia Seriam dois mil anos Mas provavelmente Seriam mais ainda Bem mais Então É um período Longo Em que Deus Nem começou O seu plano De redenção Mas nesse período Estava acontecendo Uma queda progressiva Porque o pecado Precisava ser conhecido Para Deus Começar o seu trabalho Isso também vai além Do minha capacidade Entender Mas para Deus Começar Seu plano De redenção Tinha que mostrar Tinha que chegar Ao fruto Do pecado Então você tem Adão e Eva Logo em seguida O pecado de Caim O que aconteceu com Caim? É Tem inveja Ira Mas uma coisa Assim que eu acho Muito importante Na queda No pecado de Caim Provavelmente a gente Falou sobre isso Não lembro É que ele Ficou revoltado Porque Deus aceitou O sacrifício De Abel E essa coisa Ali um Deus age Através de um Pentecostais Contra tradicionais Os que estudam muito Os que enfatizam muito Missões Os que não Enfatizam Tem muita Rixa Rivalidade Ira Por causa De não aceitar Escolhas de Deus Então Esse ponto Aqui de Caim É muito importante Noé O tempo de Noé Tem muito a ver Muito obscura Essa coisa Assim dos filhos De Deus Mas Essa comunhão Ilícita Se os filhos De Deus São realmente Anjos Se eles tomaram Forma Humana E Talvez as pessoas Até entendiam Que era uma maneira De se aproximar De Deus Mas não era Deus Era um substituto De Deus Então Daí Também provocou Perversão E violência E tal Provocou O dilúvio E agora Aqui na Toa de Babel Nós vamos ver Um quarto passo Vamos ler Essa Essa história Vocês conhecem bem Mas são só nove versículos Seria o quarto E último passo Nessa história Do início Da humanidade Então versículo 11 A terra toda Tinha uma só língua E um só idioma Os homens Deslocaram-se Para o oriente E acharam Um vale Na terra de Sinar Que é Babilônia Mesopotâmia Passaram a habitar ali E disseram Uns aos outros Vamos fazer tijolos E queimá-los Por completo Os tijolos Lhes serviram De pedras E o betume De argamassa Disseram mais Vamos edificar Uma cidade Para nós A minha tradução Tem assim Vamos fazer isso Mas eu acho que Eu não sei Outras traduções Tipo Eia Vamos lá É uma Convocação Não é uma coisa assim Gente vamos fazer isso Não Assim era Vamos turma Vamos fazer isso É uma convocação Vamos Vamos fazer tijolos Vamos edificar Versículo 4 Vamos edificar Uma cidade Para nós Como a torre Cujo topo Toque no céu E façamos Para nós Um nome Para que não Sejamos Espalhados Pela face De toda a terra Então o Senhor Desceu Essa história Ela é dividida Em duas partes E eu coloquei Isso no esboço A primeira parte É assim O plano deles Eles falando Primeira assim A primeira parte É eles falando E começando a fazer Plano deles Aí versículo 5 Em diante É qual foi a reação De Deus Então o Senhor Desceu Para ver a cidade Com a torre Que os filhos Dos homens Edificavam E disse O povo É um só E todos Têm Uma só língua Agora que começaram A fazer isso Já não haverá Restrição Para tudo O que Tentarem Fazer Vamos descer Aí a ideia A expressão É igual A humanidade Fala assim Vamos gente Vamos fazer isso E Deus também Falando com O seu conselho Com os anjos Com a sua comitiva Ele também Fala assim Vamos gente Vamos lá Atrapalhar Esse negócio deles Até assim Tem um pouco De humor Mas tem mais Assim Na verdade A história Apresenta mais Assim Um tipo assim Vamos correr Porque senão A situação Vai ficar Muito perigosa Eu não sei Se tem outro lugar Pelo menos Eu não estou lembrando Assim De um lugar Na Bíblia Onde Deus Parece que tem medo Do que os homens Vão fazer Se ele não agir rápido Esse negócio Vai sair do controle Eles vão Ir além dos limites Nós precisamos Agir rápido Fala assim Que Deus Desceu Deus não consegue Ver lá De onde ele estava Mas ele desceu Para ver De perto E quando ele viu Ele falou assim O povo é um só E todos Tem uma só língua Agora que começaram A fazer isso Esse aqui Foi o começo Já não haverá Limite Para tudo Que eles Intentarem fazer Gente Esse é Deus Falando Que a unidade É tão forte Tem tanto potencial Que Não tem limite Isso Isso é É É uma Alerta Assim É um Deus está falando Assim Isso é perigoso Mas ao mesmo tempo Isso nos fala O quanto Que a unidade Realmente Tem grande Poder E Deus Está falando Vamos descer E confundir A língua A linguagem Para que um Não entenda A língua Do outro Assim o Senhor Os espalhou Dali Sobre a face De toda a terra E pararam De edificar A cidade Por isso A cidade Se chamou Babel Porque ali O Senhor Confundiu A linguagem De toda a terra Dali Os espalhou Sobre a face De toda a terra Então aqui Como eu falei Antes Assim tem Nem aqui Ele tira A graça comum A graça comum Que vocês vão continuar Multiplicando Vão continuar Tendo domínio Sobre partes Da terra Mas ele falou Assim Vocês Não vão ter Mais O poder Da unidade Vocês Não vão Poder mais Fazer as coisas Em unidade E gente Isso aqui Está relacionado Especialmente Ao idioma Mesmo A língua Que falam E é difícil Não é verdade Não é difícil Assim Hoje tem Até os Os programinhas No celular Que você chega Num Você chega Num país E fala Para o Google E o Google Fala Na língua Que você quer Então tem Nós temos Assim Recursos Para superar Essa Confusão De línguas Mas Só Essas coisas São bem São bem Limitadas Assim Porque realmente Se você não fala A língua da pessoa Você não consegue Se unir Mesmo Assim É uma barreira É uma dificuldade E a gente Pode entender Muito bem O que ele está Dizendo Quando não Tinha mais A mesma Linguagem Não conseguiam Se entender Agora é claro Que isso Vai além Do idioma Eu diria Assim Que Que essa Confusão De línguas É só Isso aqui É o Primeiro Ponto Mas as Pessoas Não conseguem Pensar Igual Haja vista Política As pessoas Não conseguem Ter A mesma Ideia E isso Em tudo Doutrinas Na igreja A doutrina A doutrina Acaba Acaba sendo Um idioma Você fala Meu idioma Você fala Do jeito que eu falo Sobre as doutrinas Não, você não fala Então eu Não consigo te entender O calvinismo O arminianismo E assim por diante Todas as doutrinas Acabam Dividindo as pessoas E o fator Interessante É que Na verdade Isso é um Recurso Que Deus Deu Para que Não chegasse Tão rápido Numa coisa Que vai acontecer Ainda Porque a Bíblia Fala que vai ter Uma unidade Final Uma unidade Falsa Então aqui Na torre de Babel Lá no princípio Deus Ficou Deus ficou Alarmado Deus ficou Assim Assustado Com o que Eles poderiam Fazer Mas ele Entrou Fez uma Intervenção Você não Tem muitas Situações Poucos Capítulos Na frente Vai ter Deus também Descendo Para ver Se Sodoma E Gomorra Estavam fazendo Tanta maldade Como Ele estava Recebendo Notícias E ele Foi lá Ver Pessoalmente E Exerceu Juízo Então você tem Poucas situações Na história Em que Deus Toma uma decisão De fazer uma intervenção Muito forte Muito clara Para impedir O avanço Da maldade Na maioria Dos casos O mundo Está avançando Na maldade Mas Aqui Foi um ponto Onde Deus Falou assim Se eu não Parar aqui Você acha que Deus tinha medo De que eles Fossem Ter poder Para derrubar O reino De Deus Ser mais Forte do que ele Claro que não Mas Deus tem um plano Se ele Deixasse a torre De Babel Avançar Iria Chegar Num ponto Final Que nós vemos Na Bíblia Que vai acontecer Com a unidade Do anticristo A unidade Das forças Contrárias A Deus Não sei se vai dar tempo De a gente ler Mas em Apocalipse Fala assim Que as nações Vão ter Uma mente E um coração E vão entregar Seu poder Para a besta Para o anticristo Então Isso vai acontecer Tem várias descrições O próprio Gog Magog Enzequiel 38 39 Fala Que Praticamente Todas as nações Vão se unir Contra Eles vão chegar Com uma nuvem Em cima Da nação De Israel Então Um dia Vai chegar Esse ponto Salmo 2 Fala assim Os reis da terra Se uniram E fala assim Vamos quebrar As correntes Vamos nos unir Vamos mudar Esse poder De Deus Sobre nós Então Existe Vai chegar Nesse ponto Mas Deus Estava falando assim Eu não quero Que chegue agora Porque Ele tinha que Ele tinha que desenvolver Todo o plano dele De redenção Não podia chegar Nesse ponto Onde mais uma vez Ele teria sido Obrigado a Fazer uma intervenção Muito mais forte De juízo Então Só Algumas Considerações Para É interessante Assim Que De acordo Com as pesquisas Arqueologia E tudo mais Essa ideia De que Nessa região Mesopotâmia Vocês estão vendo Aqui no mapa Essa região Essa região Que fica entre Os dois rios Rio Tigre E rio Rio Eufrates Essa é a região Que nós estamos Falando aqui É Chamada Mesopotâmia É a região Que Ficava Babilônia Mais para o sul A Síria Mais para o norte A parte que Hoje é o país Do Iraque Então Nessa região Eles Eles falaram assim Nós vamos fazer Tijolos Acho que todo mundo Já viu Essa comparação A cidade De Deus É feita De pedras Pedras Não é o homem Que inventa Não é o homem Que fabrica Né É E é Realmente Na terra De Israel Tem muita Pedra Então Em Israel É até Você Lá na frente Você vai ver O rei Davi Salomão Eles importavam Madeira De Tiro Sidon Assim A região Que é do Líbano Que em Israel Não tinha Abundância De madeira E quem Tivesse Assim O rei Davi Que tinha uma casa De madeira Ele era Era uma casa chique Hoje casa de madeira Geralmente é casa De pobre Mas assim A madeira Para eles Era uma Era uma Coisa diferente Na terra de Israel Tudo era pedras Tinha pedra Em abundância Mas aqui Na Mesopotâmia Não tinha Pedra Isso Eles Já comprovaram Com As pesquisas Arqueologia E realmente Nessa época Eles já Tinham Desenvolvido A técnica De queimar Tijolos Porque tinha Muito tijolo Como a gente Conhece no Brasil Tijolos que não São queimados Como é que chama? Adobe Tijolos de adobe Assim Que é feito De barro Mas não Não é queimado No forno Eles usavam Muito isso Também Mas eles Conheciam O tijolo Que é feito Assim No forno E que tem Muito mais Resistência Então isso é só Uma curiosidade Para vocês saberem Que esses fatos Aqui tem Comprovação Agora outra coisa Assim interessante É que Essa torre Que chega Ao topo Do céu Também É uma coisa Comum Naquela região E tem um nome Zigurati Que é o que Eles faziam Tem evidência De muitos Talvez Essa torre De Babel Foi a primeira Talvez Não foi Também Mas quando Eles falaram Assim Essa região De Mesopotâmia Eles encontraram Já encontraram Muitos É Essa torre Ela ficava Anexa Fazia parte Do templo Mas era uma coisa Assim Geralmente Era feito Junto com o templo Mas essa torre Zigurati Não era Um templo Era uma escada Era uma torre E a ideia Era assim Eles já acharam Muitos desses Zigurates Com nomes Porque ele fala Vamos fazer Uma torre Cujo topo Toque no céu E eles já encontraram Muitos Zigurates Com nomes Parecidos Assim O elo Entre o céu E a terra A torre Do monte De Deus Ou do monte Do céu Então assim Eles tem Nomes muito Semelhantes A essa ideia Porque a ideia Assim Eles faziam Um templo Com imagem Para o Deus Deles Mas essa escadaria Essa torre Era algo Para ajudar Um pouquinho O Deus Para descer Porque Iria ter que fazer Uma viagem Mais longa Então Ele podia Descer naquela torre Aí tinha uma escada No topo Da torre Tinha Um Um espaço Que eles Faziam Com cama Com lugar Para descansar Para o Deus Não era para eles Era um lugar Sagrado Os sacerdotes Não era qualquer um Que podia subir lá Os sacerdotes Subiam lá Para colocar Alimentos Para Então assim Eles tinham Toda essa coisa Assim De que O Deus Deles Precisava Vocês viram A diferença É uma diferença Muito grande Eles tinham que ajudar O Deus Descer Mas na verdade Eles que estavam Construindo Você pode ver Uma semelhança Na escada De Jacó No sonho dele Mas na escada Que ele sonhou A escada Vinha do céu Para a terra Não era da terra Para o céu Então aqui A ideia Principal É que isso aqui É um produto De esforço Humano A cidade De Deus É feita de pedras Porque o homem Não faz a pedra Agora isso aqui É feito de tijolo Então é tudo assim É o homem Tentando Formar Algo Independentemente De Deus Ele estava fazendo Isso para um Deus Mas ele estava Fazendo isso Como O Deus Precisa de mim Eu tenho que fazer Para ele E outra coisa Importante Entender Que a gente Às vezes Não tem muito Essa noção O Éden No livro de Ezequiel É chamado de monte Então no jardim Do Éden A ideia É que O jardim Do Éden Tinha esse elo Entre o céu E a terra Deus desceu No monte Sinai Deus descia No monte Porque Ezequiel 28 Ele descreve O monte De Deus Quando estava lá Antes do pecado De Lúcifer Então descreve O monte Então tem Essa ideia Assim De uma ligação Entre os céus E a terra Mas o homem Perdeu isso O homem perdeu isso No jardim Do Éden E É Uma outra coisa Assim Bem interessante É que Nós temos Vários exemplos De que Quando o homem Foi expulso Começa aqui Quando o homem Foi expulso Do jardim Do Éden Ele foi expulso Para o lado Do oriente Então se você Olhar o mapa É Isso aqui É É controverso Nem todo Assim A gente Eu sempre tive a ideia E pode até ser Que o jardim Do Éden Fosse mesmo Perto do rio Tigre Eufrates Porque Em Gênesis 2 Fala desses rios Então Eu sempre imaginava Assim O jardim Do Éden Deve ser por ali Agora O dilúvio O tempo do dilúvio Mudou muito A geografia Então A gente nem sabe Como é que ficavam Esses rios Mas muitas pessoas Acreditam Que o jardim Do Éden Ficava na terra De Canaã Então se você Pensa assim Quando Adão E Eva Foram expulsos Do jardim Eles tiveram Eles foram Para o lado Do oriente Ou seja Na direção De Babilônia Isso Para a direita Aqui no mapa É para o leste Para o oriente Quando Deus Falou com Caim Ele saiu Da presença De Deus Gênesis 4 Foi para o oriente Gênesis 11 Nós acabamos de ler Gênesis 11 Tem mais alguns exemplos Quando o povo de Israel Foi para o cativeiro Eles foram Para o lado Do oriente Então tem muitos Exemplos De que quando Você está Indo para o oriente Você está indo Para longe Quando Abraão Foi chamado Onde que ele estava Nessa região Nessa região De Mesopotâmia Perto dos rios Tigres e Eufrates Para onde que ele foi Deus chamou Para ir para Para a Palestina Ele foi para o oriente Ou para o ocidente Foi para o ocidente Porque ele foi No sentido contrário Ele foi De volta E a ideia Assim O tabernáculo Ficava com a porta Para o oriente Porque o oriente É o nascer do sol E a ideia Assim de que A glória de Deus Vem do oriente Mas quando você Sai de onde Deus quer E vai Na direção do oriente Você está indo Para longe de Deus Você não está indo Para perto Não entendo muito Essa geografia Mas essa é a simbologia Que a gente sempre Encontra na Bíblia Assim Quando eles estavam Indo para o oriente Eles estavam indo Para longe Quando Deus chamou Abraão Ele foi De volta Para a direção De onde estava Originalmente Ok Então assim Isso é só para dar Um certo fundo Assim E só quero terminar Falando um pouquinho Sobre Queria só comparar Mais uma vez Aqui Alguns desses Passos Para baixo Você entende Claramente Que foram Pecados terríveis Por exemplo Caim matar O irmão dele É um crime Ediondo Ninguém Vai ficar pensando Assim Por que Deus Ficou bravo Com Caim Por que isso Representa Um passo Para baixo Toda a perversão E violência As coisas que estavam Acontecendo no tempo Antes do dilúvio Também A gente entende Agora Eu não sei se vocês Já pararam Assim Eu acho que a gente Já fez essa pergunta Nas aulas aqui Mas Comer o fruto Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal É um pecado Tão sério Assim Não parece que é uma coisa Não tão Grave Para Para desencadear Todo o pecado Mas era algo Que tinha Implicações Muito sérias De dúvida Do caráter de Deus E foi o primeiro passo O primeiro passo Depois vieram os outros A torre de Babel Também É A nossa pergunta Seria O que eles fizeram De tão errado O que O que que estava Por que que Deus Estava tão Alarmado Sobre o que eles Estavam fazendo Sobre Desobediência Então Não era uma Desobediência Muito clara Assim Deus não tinha falado Assim Vocês não podem Fazer uma cidade Pelo menos Que a gente saiba Né É Essa é a ideia Assim Uma das coisas Assim Muito sérias Claramente Isso acho que Não tem dúvida Nenhuma É o fato De que era Uma coisa Em unidade Que era Deus ficou Alarmado Nem fala Assim Eles começaram A fazer isso Não vai ter limite Do que eles podem Fazer Assim Tipo Deus não estava Talvez tão alarmado Com aquela torrezinha Que eles estavam fazendo Que talvez Para Deus Deus não era Algo Tão Mas Tinha algo Tinha algo No intento Deles Que era Muito errado Então Eles não É outra coisa Assim Que pelo menos Os estudiosos Falavam assim Mas não tinha Deus falou assim Que eles iam se multiplicar Deus não Depois Desse capítulo Ele espalhou Mas antes Ele não falou assim Vocês não podem ficar juntos Se espalhem Não fiquem juntos Não tem essa ordem Clara Parece que O que Isso representa É uma Tentativa Humana De Recuperar O que eles tinham Perdido no Éden Porque Essa Ligação Entre o céu E a terra É o que tinha No Éden E eles Queriam isso De novo Então isso em si Não é uma coisa A coisa em si Não é tão Maligna É como você pensar Mas Deus não queria Que eles conhecessem O bem e o mal Eu só queria Chamar a atenção Que esses dois O primeiro E o último Às vezes Não Nos impacta Tanto Como sendo Uma coisa Tão ruim Mas Por trás Disso Por trás Do que Do diálogo Entre a serpente E a mulher Tinha Essa ideia Assim De que Deus Não foi É Ele não Foi Ele não Falou O que era Realmente A verdade Ele falou A serpente Falou assim Deus falou Para vocês Não comerem Mas vocês Não vão morrer Ele sabe Que vocês Vão se tornar Como deuses Então A ideia É mais Essa coisa Assim Nós Vamos Chegar A Uma Independência Uma Autossuficiência Sem Deus E eu Eu queria Chamar Atenção Para isso Porque Como já Mencionei Tem muitos Esforços De unidade Ser bom O suficiente Para chegar A Deus É E ser capaz Nós vamos Nos unir E nós vamos Conseguir Nós vamos Conseguir Então É uma Autossuficiência E eu queria Assim Eu estou Chamando Atenção Para isso Porque Hoje Como em Qualquer Época Nós temos Dois tipos De maldade Tem maldade Explícita Matar o irmão É uma coisa Terrível A violência Que tinha na época De Moisés De Noé Era uma coisa Terrível Agora Essa unidade Para fazer Uma torre E até mesmo Para Tudo bem Que eles não falaram Nós queremos Conversar Com Deus Mas se não Vamos fazer Uma torre Que vai Tocar No céu Eles queriam Algo E outra Coisa Eles queriam Fazer Versículo 4 Façamos Para nós Um nome Então Deus tem Um segredo Para a unidade Deus tem Um foco Que vai Atrair Nós Assim Quando falam Em Efésios Que na Consumação Dos tempos Tudo vai Convergir Em Cristo Então Deus Tem um Centro Que ele Vai trazer Tudo De volta Para uma Unidade E vai ser Uma coisa Fantástica E Deus Tem um Plano Olha só Eles queriam Tocar o céu E eles E eles queriam Um nome E olha No próximo No próximo Capítulo Capítulo 12 Deus chama Abraão E ele Fala Sai da tua Terra Sai De tudo Que tem Lá Das cidades Da tecnologia Da segurança Tudo que você tem Lá Sai da tua Terra Vai Para uma Terra Que Ele não Sabia Talvez Deus Mas ele Não ia Nem conseguir Ter propriedade Da terra Abraão Ele ia Habitar lá Como peregrino Mas aí Deus Fala assim Eu vou Fazer o seu Nome Grande Eu vou Fazer o seu Nome Grande Então Deus Deus Tem interesse Dentro Do plano Dele De exaltar O nome Que é uma Coisa É uma Coisa De parceria Mas se Nós Exaltarmos O nome De Deus O nosso Nome Nós Não como Independentes Ou fama Pessoal Mas Deus Tem um Propósito De exaltar Deus fala Sobre Israel Ser exaltado A Bíblia Fala sobre a Igreja Ser gloriosa Então isso Vai chamar Atenção Isso vai Se manifesta Diante de todas As nações Que Deus Tem um Povo E que estão Em contato Com ele Mas é Uma inversão Então Eu queria Assim Deixar Esse Pensamento Porque Tem muita Coisa Boa E eu Tenho Que falar Isso Com muito Cuidado Porque Eu não Estou Falando Isso Para ser Contra Mas eu Vou dar Um Exemplo A ONU Nações Unidas É um Propósito Maravilhoso Unir As nações Em favor Da paz Agora A questão É O homem Vai Conseguir Isso Sem Deus Então Tem muitos Propósitos Gente O que O homem Faz Em conjunto Quando tem Equipes De cientistas Hoje tem Cooperação Hoje tem Prêmio Nobel Que um Um é Dos Estados Unidos Outro é Da Europa Um é Chinês Japonês Russo Sei lá O pessoal Trabalha em conjunto Quando tem União Realmente Quase não Tem limite O que O homem Pode Fazer O que Ele pode Alcançar É uma Coisa Fantástica E de vez em Quando A gente Não sabe Como Deus Faz isso Mas eu Acho que De vez em Quando Deus Fazer Opa Está Ficando Perigoso É uma Coisa Boa É uma Coisa Boa Descoberta Científica União Para trazer A paz Tem Muitos Projetos Muitos Propósitos Que são Belos São Admiráveis Mas nós Precisamos Saber Se realmente Faz parte Do reino De Deus Ou não Se é feito Por Deus Ou não Porque o Grande problema Aqui Como eu Vejo Não era O propósito Deles Não era ruim Mas eles Estavam se Unindo Sem Deus E essa União Sem Deus É que vai Trazer Uma grande Consumação Final Então Eu vou Parar aqui Tem uma parte Talvez até Eu tenha que retomar Na próxima aula Que é o último Ponto aqui Da letra D No esboço É falar um pouquinho Mais sobre O contrário Da torre de Babel Só vou Só vou ler aqui Talvez depois A gente Entra mais Assim Nessas Questões Olha só A torre de Babel Era toda a humanidade Juntos Nossa força Juntos Nós vamos Fazer O que que Deus Fez no lugar Disso Ele dispersou Aquela turma E começou Com uma Pessoa Abraão Começa Pequeno Individual Não com Grande Ajuntamento A segunda Coisa Que Deus Torna Nosso nome Grande Quando nós Deixamos De lado Nossas ambições Pessoais Então Eles Queriam Não Assim Que que Vamos buscar Deus Vamos descobrir Como é que Deus vai Estar conosco Novamente Eles Não tinham Interesse em Fazer o nome De Deus Grande Mas Deus Torna Nosso nome Grande Ele fez Essa promessa Para Abraão Ele fez Essa promessa Para Davi Eu faço Seu nome Grande E essa Essa parceria Entre Deus E o homem Quando nós Buscamos Jesus Tinha assim Eu não estou Buscando Nada Para mim E aí Deus Falou assim Eu vou Exaltar Seu nome Acima De todos Os nomes Então Deus Torna Nosso nome Grande Quando Deixamos De lado As Nossas Ambições O número Três Eu também Queria Talvez De uma Próxima Vez Tem Muitas Profecias Principalmente No livro De Isaías Lembra Que eu falei Que Jafé Ele Foi Aquele Que Que Povoou As terras Mais Distantes As ilhas Do mar As ilhas Distantes Tem Muitas Passagens Isaías Que ele Fala Assim Todas As ilhas Os Lugares Mais Longínquos Eles Vão Conhecer Meu Nome Eles Estão Esperando Por Mim Então Graças a Deus Brasil Está No Meio Disso Aí Deus Alcançou A Gente Então E é Interessante Que Aqui A torre de Babel Foi Uma Dispersão Porque Deus Não queria A união Deles Agora no livro De atos Estava todo Mundo em Jerusalém E Deus Mandou Perseguição Para dispersar Mas não Como maldição Para que eles Levassem A mensagem Para os Confins Da terra Número 4 Deus Une Nossa Linguagem Por Meio Da Purificação E do Propósito Único De glorificar O Senhor Inclusive O dia de Pentecoste Falando em Outras línguas Que eles Falaram na Língua De um monte De gente Que estava Ali presente Em Jerusalém É A inversão Da torre de Babel Através De falar Em línguas Através Do Espírito Santo Eles Superaram Essa Barreira Infelizmente Não Continua Assim Nós temos Muita gente Falando em Línguas Mas não Fala A linguagem Do amor E não Fala O que o Outro Pode Entender Mas Gente Esses dias A gente Estava num Grupo De irmãos E o pessoal Tinha uns Falando assim Que é Uma das Coisas Que eu Considero Assim como Muito Claro Mateus 24 Que antes Jesus Voltar Todas As Não Os Países Mas todas Anos Que gasta Para uma pessoa Que não conhece Aquele idioma De um Povo Indígena Ou de outra De qualquer lugar Nesses povos Que não tem Nada na língua Deles Eles não Têm Eles Geralmente Não tem Não é só a Bíblia que eles Não têm Eles não Têm Nada Escrito Eles não Têm Escrita Eles não Então para você Conseguir Colocar A Bíblia Eu lembro Que Alguém Da Missão Eclê Foi explicando Quantos Anos O missionário Tem que Aprender O idioma Ele tem que Colocar Aquele idioma Fazer uma Fonética E colocar Uma Escrita E depois Ele vai Traduzir a Bíblia E depois Ele vai Pregar Para eles É um processo Que leva Mais de 20 Anos Agora Quantos Anos Que vai Gastar Para levar O evangelho Para todas As nações Que não Ouviram Todos os povos Que não Ouviram Ainda Sabe Qual Que é a Minha Esperança Alguns Estavam Falando Gente Eu não Acredito Acho Que vai Acontecer No milênio Foi Uma ideia Nova Para mim Nunca Tinha Ouvido Alguém Falar Não Acredito Que vai Chegar O evangelho A todos Os povos Eu fiquei Até meio Assustado Parece que está Tão claro Em Mateus 24 Gente Que eu Respeito Muito Eu não Acredito Que vai Acontecer Isso Uma coisa Que eu Sempre Penso Que quando Deus Derramar O Espírito Santo Como ele Promete No fim Dos tempos Que vai Ter um Derramamento Vai Ter algo Muito Maior Do que O livro De Atos Vai Acontecer O que Aconteceu No dia De Pentecoste As pessoas Vão Sair Falando Na língua Dos povos Que não Ouviram Ainda Vai Acontecer Rápido É o que Eu Penso Eu creio Que Deus Pode Fazer Isso Deus Une Nossa Linguagem Por meio Da purificação Do propósito Único De glorificar O Senhor Número Cinco Deus Une Seu Povo Com Uma Cidade Deus Tem Uma Cidade Que Une Não É Babilônia E lembra Que essa História É para Mostrar O grande Conflito E a Grande Guerra Entre Babilônia A toa de Babel Babilônia E Jerusalém E Deus Não permitiu Que Babilônia Conseguisse Mas como eu falei No final Babilônia Não vai ser A cidade Talvez De Babilônia Ninguém sabe Onde que vai ser A sede Do anticristo Mas Algum lugar Que representa Essa cidade Do homem Contrário a Deus Algum lugar Vai conseguir Unir Toda a terra Praticamente Ou todas as nações Não sei Contra Os propósitos De Deus Vai ser a grande Guerra final Então Mas Deus Une Seu povo Com a cidade Dele Jerusalém E uma casa Não é uma torre Deus faz A sua casa E ele Desce ali Para fazer Essa ponte Entre o céu E a terra Então Esse é o Começo Do grande drama Deus está Preparando isso Então Esse é o cenário Que prepara O caminho Para O início Do plano de redenção Que Deus começou Com Abraão Senhor Deus Nós Não conseguimos Muitas vezes Entender muito A fundo Os teus Planos E tem muita Coisa que Continua Encoberta Para nós Mas nós Conseguimos ver Que o senhor Sabe exatamente Onde quer ir O senhor tem Planos Maravilhosos O senhor tem Impedido As coisas As coisas De chegarem A um ponto Final Antes da Hora Mas tua Palavra Também diz Que aquele Que está Retendo Não vai Reter Mais E uma Hora Essa manifestação Da iniquidade Essa unidade Falsa Essa união Contrário a ti Vai acontecer Ainda E nós Queremos estar Ligados a ti Ligados um ao outro Queremos ver Ó Deus O senhor Realmente Desfazendo Essa confusão Essa divisão Que vem Quando nós Tentamos fazer Uma união Sem o senhor Senhor Nós Não queremos Não queremos Tentar Fazer projetos Nossos Torres Nossas Como se nós Pudéssemos Com nossos Tijolos Fazer algo Para alcançar O céu Nós queremos Realmente depender Da cidade Que tem fundamentos Nós queremos Depender Das tuas Iniciativas Queremos ver O senhor Levantando Algo que vai Trazer o teu Reino Para a terra Porque nós Queremos Essa ligação E queremos A verdadeira Unidade Queremos Ver o senhor Atuando E pedimos A tua Graça E o teu Poder Sobre nós Senhor Que o senhor Ó Deus Que o senhor Continue Assim como Tem Esses planos Contrários Como tem Essas conspirações Como tem Essa linha Contrária A ti Se fortalecendo E formando Planos Muitas vezes Planos bons Mas que Sem o senhor Vão acabar Sendo Planos Que impedem Que Vão contra O teu reino Nós queremos Fazer parte Ó Deus Daquilo que realmente Faz parte Do que o senhor Quer fazer Para que o teu reino Venha logo Para que o senhor Possa voltar Senhor Nós entregamos Nossa vida A ti E pedimos A tua graça Em nome De Jesus Amém